Bom dia, Bede Paula, bom dia, gente amiga. O assassinato premeditado do dirigente petista por um bolsonarista fanático ocorrido em Foz do Iguaçu é a marca de uma intolerância que tem nome e endereço. Chegou ao ponto que chegou quando lá atrás o presidente proclamou o célebre eu autorizo as milícias digitais que exigiam o escalpo de senadores, deputados e ministros do Supremo. Não alcançaria a ameaça de intimidação a que chegou não houvesse chegado ao ponto do sacrifício de uma vida, uma pessoa que morreu porque teve a coragem de ser contra. O bolo de aniversário do filho do presidente representado por um revólver no lugar das 38 velas e a banalização do crime de Foz do Iguaçu pelo chefe do governo que chegou a prestar solidariedade ao bandido correligionário são a senha para o próprio terrorismo eleitoral que ameaça as eleições e a democracia. Será que eu vou poder participar de uma reunião partidária sem correr o risco de ser vítima de um atentado? Será que vou poder colocar um adesivo no meu carro sem correr o risco de ter o meu veículo depredado? Se a oposição ganhar, vai levar? Falei e tá falado!